Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a essa meditação especial que vai ajudar você a abrir e a ativar os seus centros de energia. Equilibrando e proporcionando um relaxamento, ativando a sua força vital e isso lhe trará mais energia para o seu dia e muitos benefícios para a sua vida e eu recomendo que você faça essa meditação diariamente. Vamos começar abrindo e ativando os seus centros de energia. Agora, vamos fazer um exercício para abrir os seus centros de energia. Esse exercício purifica o seu corpo e faz com que a energia flua com mais facilidade. O melhor é você fazer esse exercício pela manhã, assim que você acordar ou no começo de qualquer meditação. E ele pode ser feito também quando você quiser relaxar ou se renovar. E você pode deitar de costas com os braços estendidos ao longo do seu corpo. Feche os olhos. Relaxe, respire profundamente e lentamente. Agora, imagine uma esfera de luz dourada em torno de sua cabeça. Respire profundamente, várias vezes, enquanto você imagina essa esfera de luz dourada. Sinta essa energia. E sinta a luz dourada irradiando em torno e a partir da sua cabeça. Continue respirando e imaginando a luz dourada. Agora, preste atenção na sua garganta. Imagine de novo uma esfera de luz dourada emanando de toda a região da sua garganta. Inspire e expire lentamente, prestando atenção nessa esfera de luz dourada. Imagine essa esfera cobrindo toda a área da sua garganta. Sinta que a cada respiração, a luz se irradia. Agora, leve a sua atenção para o centro do seu peito. Em volta do seu coração. Imagine outra vez a esfera de luz dourada irradiando a partir do seu peito. Respire algumas vezes lentamente, profundamente. Cada vez que você respira, a energia se expande, irradiando-se mais e mais. Agora, a esfera de luz dourada envolve totalmente o seu peito. Respire com ela. Respire com ela. Respire com ela. Agora, se concentre na área em volta do seu estômago. Visualize a esfera de luz dourada irradiando-se dessa área e se espalhando por toda essa região do seu corpo. Respire com ela. Respire com ela lentamente, muitas vezes, imaginando que a energia vai se radiando cada vez mais com a sua respiração. Respire com ela lentamente. Respire com ela lentamente. Agora, visualize a luz brotando da sua região pélvica. Respire com ela lentamente. Mais uma vez. Respire profundamente. Respire profundamente. Sentindo a luz irradiando e se expandindo. Uma luz dourada irradiante. envolvendo toda a sua pélvis. Respire com ela. Agora, visualize a esfera de luz dourada em volta dos seus pés. Respire com ela, profunda e lentamente, imaginando essa luz radiante, banhando seus pés com uma linda energia dourada. Agora, procure imaginar todas as seis esferas de luz brilhando ao mesmo tempo, em torno de sua cabeça, na sua garganta, no seu tórax, em volta do seu estômago, na sua pélvis e nos seus pés. De cada uma dessas áreas, se irradia uma esfera brilhante e dourada, que se propaga irradiando, irradiando energia. As esferas de luz brilham todas ao mesmo tempo. Respire com ela. O seu corpo parece um cordão de pedras preciosas e cada uma delas irradiando energia. Passe algum tempo focando nestas imagens, respirando com elas. Agora, inspire profundamente. E ao respirar, imagine que a energia está brotando do alto de sua cabeça e descendo por um dos lados do seu corpo até os seus pés. Ao respirar, sinta a energia saindo dos seus pés e subindo pelo outro lado do seu corpo em direção à sua cabeça. Faça a energia circular dessa forma em torno do seu corpo várias vezes. Agora, ao respirar, visualize o fluxo de energia brotando do alto de sua cabeça. e descendo pela frente do seu corpo em direção aos seus pés. Ao respirar, sinta a energia subindo por trás do seu corpo até a sua cabeça. Ao respirar, sinta a energia subindo por trás do seu corpo até a sua cabeça. Respire. 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 Sentindo a energia brotando do alto de sua cabeça e descendo pela frente do seu corpo até os seus pés. Respire. 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 Agora, imagine que a energia se concentra em seus pés. Faça ela subir lentamente por dentro de você, pelo centro do seu corpo, na direção da sua cabeça. A energia que brota do alto da sua cabeça como uma fonte de luz. Imagine essa energia descendo por fora do seu corpo, envolvendo todo ele e indo até os seus pés. Agora, ao inspirar, você sente a energia brotando dos seus pés e subindo por dentro do seu corpo. Ao expirar, você sente a energia brotando do alto de sua cabeça e banhando seu corpo, descendo por fora dele e voltando para os seus pés. Repita isso várias vezes. Ao expirar, sinta a energia dos seus pés subindo através do seu corpo. Ao expirar, imagine a energia brotando no alto de sua cabeça e derramando em torno de todo o seu corpo, fluindo de volta aos seus pés. Perceba como é bom sentir a energia fluindo por dentro e em torno do seu corpo. Continue fazendo isso pelo tempo que quiser. Quando terminar essa meditação, você vai sentir um relaxamento profundo e, ao mesmo tempo, muito ânimo e energia. Esse é o momento perfeito para meditar, fazer afirmações ou qualquer outro tipo de visualização. É o momento perfeito para meditar, fazer afirmações ou qualquer outro tipo de visualização. Legenda Adriana Zanotto